Música Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepelpenas ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O embaixador da China em Timor-Leste disse continuar a ajudar o país na recuperação da economia. Xi'an Jiangou falava na terça-feira após o encontro com o presidente da República, Francisco Guterres, no Palácio Presidencial. Segundo o diplomata, a China foi o primeiro país a ajudar Timor-Leste depois de registrar casos ativos da Covid-19. Salientou que o seu país continuará a apoiar os timorenses no combate a esta pandemia. Garanto que o governo chinês continua a apoiar Timor-Leste no combate à pandemia da Covid-19 e a auxiliar o governo timorense na recuperação da economia do país. Eu fico satisfeito por ver o trabalho do governo timorense na luta contra a Covid-19, porque, neste momento, o Timor-Leste não resiste a mais casos ativos do novo coronavírus. Em Grazaú, na periferia de São Paulo, o Denner Silva Melo tem 2,5% mais probabilidade de contrair a Covid-19 que em outras zonas de São Paulo. Este é um sinal de desigualdade da maior cidade brasileira, onde faltam infraestruturas básicas para milões. Bem, a Rede Nossa São Paulo, ela atua buscando melhorar a qualidade de vida nas cidades. E ela faz isso estimulando compromissos dos prefeitos, dos políticos, dos candidatos, para que eles assumam e criem um plano de metas para a sua gestão. Então, quando o prefeito adere ao programa Cidades Sustentáveis, ele assume o compromisso de fazer um plano de metas mostrando como ele pegou a cidade, como ele vai entregar o final da sua gestão. E uma forma de estimular os prefeitos e a sociedade nesse sentido é fazendo mapas de desigualdade, mostrando qual é o tamanho da desigualdade dentro da cidade de São Paulo. Então, nós fazemos todos os anos, e estamos fazendo agora na pandemia, uma relação entre os locais mais desiguais da cidade e os locais ricos da cidade, os melhores e os piores lugares, e como é que a infraestrutura, de alguma maneira, está contribuindo para que o vírus se instale e gere mais mortes ou não, em função dessa infraestrutura. O que nós estamos, de alguma maneira, identificando é que, diferentemente da Europa, em que o grande indicador do Covid-19 foi a idade, a idade foi o maior problema, o maior fator de risco na Europa, aqui em São Paulo e no Brasil é o endereço que é o maior fator de risco. O que a gente observa é que essa desigualdade que existe de infraestrutura, de condições de habitação, de dignidade, eu diria, de habitação digna para as pessoas e infraestrutura, isso gera mais mortes. Então, os distritos da periferia estão tendo uma quantidade muito maior de mortes do que os distritos mais ricos da cidade com a infraestrutura. É isso que a gente, na verdade, vem observando na cidade de São Paulo. Especialmente num país como o Brasil, em que nós temos 53% da população de negros, nós temos que olhar com muito cuidado para esse tema. E a gente sabe que os negros no Brasil são as pessoas mais vulneráveis, porque elas têm uma baixa renda, existe uma diferença de 25% do salário entre brancos e negros nos mesmos cargos. Você tem um problema muito sério que é herdado da época da escravidão e que a sociedade brasileira ainda não conseguiu resolver. Isso faz com que os negros, efetivamente, morem mais nos lugares mais vulneráveis da cidade. Nós temos uma maioria de negros morando nesses lugares mais vulneráveis, porque eles têm uma condição de renda e de condição de vida muito pior. São justamente, o que nós estamos mostrando no mapa, é que é justamente nesses espaços mais vulneráveis, onde existe uma maioria de negros, que é onde está havendo o maior número de mortes. E isso é uma marca desses processos que a gente está vivendo. Quer dizer, na verdade, a pandemia está fazendo com que as cidades, na verdade, tragam uma marca muito forte. A pandemia está ocorrendo muito nas cidades. E é nas cidades que a gente vai ter que construir a superação desse processo. E as desigualdades, portanto, aparecem de uma maneira muito forte. As desigualdades da cidade. Enquanto na Europa, a idade é o fator mais decisivo para taxa de mortalidade. Em São Paulo, a morada e a cor da pele definem a probabilidade de contrair a Covid-19 e morrer da doença. Eu acho que não, em relação ao coronavírus, isso aí não tem nada a ver com a água, saneamento, essas coisas não. Porque, pelo menos, o que eu vejo, todos têm, né? Mas é mesmo a falta de consciência mesmo das pessoas. Porque o pessoal não respeita, né? O distanciamento é muita festa, né? Muito baile funk, essas coisas. Distanciamento zero. Ninguém, pelo menos o que eu vejo, ninguém usa máscara, né? Então, é muita aglomeração. Eu conheço pessoas que teve, mas não chegaram a ir a óbito, né? Mas lá onde eu moro mesmo, teve uns seis casos na rua onde eu moro. Mas não chegaram a morrer, não. Ficaram isolados, né? Em termos, né? Mas não vieram a óbito. Mas mesmo assim, eles não fizeram. Só teve uma que fez isolamento. O resto continuava na rua, normal, com o povo, todo mundo. A Rede Nossa São Paulo é uma ONG que realiza anualmente um mapa sobre a desigualdade na maior cidade do Brasil. Divulgou no final de junho uma versão extraordinária de um estudo cruzando dados sobre a Covid-19. A informação mostra que moradores nas periferias de São Paulo são as maiores vítimas da doença. Nesse caso aí, acho que é uma questão das pessoas em si da periferia não estarem respeitando as determinações da quarentena. As pessoas não estão respeitando a quarentena dos bairros pobres, não estão respeitando. Por isso, o vírus se propaga mais entre as pessoas da periferia, de baixa renda. Mas não necessariamente que o vírus seja não transmitível para as pessoas da classe média. As pessoas que eu conheço que morreram devido ao coronavírus, foi transmitido no caso. Não se sabe ao certo como eu posso explicar. Porém, de onde eu vi, muitas pessoas não estão obedecendo, não estão se restringindo a ficar em casa. As casas que eu conheço, as pessoas que chegaram inclusive ao óbito por causa do coronavírus, elas, acredito eu, não se precaveram contra o vírus corretamente. E se elas pegaram o vírus, elas não foram atrás do tratamento rápido possível, da forma que conseguiriam a cura imediata. Moradora do Grazaú, Vera Alice, contou que teve conhecimento de seis casos entre vizinhos. Apenas um dos elementos do grupo fez isolamento social, enquanto os outros continuaram a sair para a rua normalmente. Eu acredito que assim, as pessoas não estão se cuidando o suficiente. E porque pensam que sempre vai acontecer com os outros, mas nunca na família deles. Como se isso fosse uma brincadeira. E acredito que assim, que nem eu chego aqui de manhã e vou embora só de noite. Eu vejo muita gente passando sem máscara, muita gente fala que não vai usar máscara, porque usando ou não usando, iria pegar do mesmo jeito. As pessoas estão levando as coisas sérias à brincadeira, né? Chega, só passa pela fiscalização com máscara, quando a fiscalização passa eles tiram a máscara e não estão nem aí. E é onde tem mais aglomerações de pessoas, é onde que eles ficam assim meio receosos, colocam a máscara, mas depois tiram. Então, ninguém está levando a sério. Eu acredito que higiene, independente de ser num lugar rico ou de ser num lugar pobre, acredito que higiene cabe em todo lugar. Pessoas perto da minha casa chegaram a falecer, conhecidos, da minha avó, dos meus parentes, que chegaram a falecer com o coronavírus. E dizem que tanto que o número do coronavírus aqui no Grajaú está sendo um pico bem elevado. E mesmo assim, as pessoas sabendo disso, as pessoas não tomam cuidado. O mapeamento da rede Nossa São Paulo estudou Moema e Zardim Paulista, dois bairros de classe média alta, com expectativa de vida acima de 80 anos. Aqui, resistavam-se cerca de 130 mortes causadas pelo novo coronavírus até junho. Já em Grajaú e cidade Tiradentes, que tem uma população com uma esperança de vida abaixo dos 60 anos, reportaram-se 460 mortos. Nestas duas periferias, existem 3,5 vezes mais óbitos causados pela pandemia do que nos dois distritos ricos e com maior expectativa de vida. Destacando indicadores como a raça, o cruzamento de dados da ONG apontou que os afrodescendentes são as maiores vítimas da doença em São Paulo. No bairro do Grajaú, quem lá vive diz que o problema tem também a ver com os comportamentos. O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo depois dos Estados Unidos. A cidade de São Paulo é o foco principal da pandemia neste país sul-americano. Em Angola, o aumento diário de casos da Covid-19 preocupa os cidadãos da capital. Temem pelo gravar da situação e defenderam, hoje, o alargamento dos testes de despiste e responsabilização pelo uso indivíduo da máscara. O aumento diário de casos da Covid-19 em Luanda, onde está localizado o foco da pandemia, preocupa os cidadãos da capital angolana. Temem que a situação se agrave e, por isso, defendem o alargamento dos testes de despiste da doença e que o uso indivíduo da máscara seja responsabilizado. As autoridades pretendem realizar 6 mil testes sorológicos nos mercados e áreas de grandes aglomerados populacionais, um processo que teve início na quarta-feira. Centenas de habitantes do bairro Mártires de Quinfangondo, no centro da cidade, acorreram e nem as incendios e enormes filas foram empecilho para quem está preocupado com a situação. Nós temos já realizados cerca de 500 testes e vamos esperar que, nos próximos momentos, conseguimos atingir a meta 1000. Essa testagem em massa é uma ideia que a Comissão tem para ferir o grau de exposição da população a esta pandemia e faz todo sentido estarmos aqui como estivemos nos mercados nos dias anteriores. É importante porque é uma pandemia que está a assolar o mundo e, se nós não tivermos precaução, naturalmente, estaremos devastados, quer na nossa economia, quer em termos sociais e também quer em termos familiares. Receios todos nós temos, porque é uma doença que realmente não escolhe raça, não escolhe etnia, não escolhe pessoas ricas nem pobres. No entanto, se nós não tivermos precaução, realmente, teremos uma nação devastada. Já fiz o teste negativo. Estou bem contente que todas as mais velhas que estão aí em casa venham fazer. Eu tenho 60 anos e vim fazer. A importância que tem é que tem uma doença que está a dar medo aqui em Angola. Além daqui em Angola, nós estamos mais ou menos fora do país, está para nos dar muito medo. Não consigo sair dentro de casa. As crianças têm que ficar dentro de casa através dessa doença. Para mim, tem mais controle a mim próprio e a minha família. Eu habito num bairro que tem mais pessoas muito duvidosas. Eu habito em Viana e as pessoas são muito duvidosas. Ainda não estão bem convictos com a doença que está a passar no país. Desde quinta-feira, que o uso de máscaras na via pública é obrigatório na capital angolana e no município de Canzengo, província do Coenzenorte. Quem violar as regras, arrisca-se a uma multa entre 5 mil e 10 mil quanzas, ou seja, entre 8 e 15 euros. Com o aumento de casos e com a iminência de surgimento de contaminação comunitária, faz todo sentido que todas as pessoas usem a máscara como um fator de proteção. Nem todos estão a cumprir integralmente, mas o uso da máscara é muito importante porque vai permitir o controle e se eu tiver, não vou contaminar o próximo. Eu estou a usar máscara. Em casa também estão a usar máscara. Não podemos tirar máscara. Porque se a polícia atapanha, vai pagar multa. Vai pagar multa. O dinheiro já é pouco. Vai pagar multa. Vai comer o quê? Há muita dúvida. Há muitas pessoas teimosas, sim. Há muitas pessoas ainda teimosas de andarem sem máscara e com muita teimosia. Angola, que vive desde 26 de maio em situação de calamidade pública, contabiliza 458 casos positivos da Covid-19 e 23 óbitos. Em Portugal, dirigentes do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses concentraram-se em frente do Hospital São G, em Lisboa. Exizem a resolução das injustiças provocadas pela não contagem de pontos para efeitos de progressão na carreira. Nós estamos aqui presentes hoje para entregar uma moção com o conteúdo de um abaixo-assinado que estava a ser recolhido no início do ano. Entretanto, deu-se a situação de pandemia e nós não queremos deixar de transmitir as preocupações e as reivindicações dos enfermeiros. E falo, mais uma vez, da contagem dos pontos para efeitos de progressão, agravado, neste caso, por esta instituição, que é a única que não considera a totalidade dos pontos de 2004 a 2014, como está previsto na legislação da administração pública, tem a ver com a inversão da tabela remuneratória da carreira de enfermagem, em que temos inúmeros casos de enfermeiros especialistas, por exemplo, a receber menos do que enfermeiros generalistas. Temos a descategorização de enfermeiros supervisores com a alteração da carreira e estas são medidas que podem e devem ser resolvidas pelo Conselho de Administração, mas sobretudo pelo Ministério da Saúde, até porque hoje teremos uma reunião da parte da tarde onde queremos ver estas questões resolvidas. Carreira, pontos para efeitos de progressão. Os enfermeiros nunca faltaram às suas responsabilidades, estiveram sempre na linha da frente e aquilo que pedem, aquilo que reivindicam, lá está, são problemas que já existiam antes da pandemia e que se mantêm. A agravante, neste caso, é que esta instituição considera que anos não avaliados de 2004 a 2015, em vez de terem um ponto e meio por ano, que era o que consagrava a legislação da administração pública, consideram, logo, se são necessários 10 pontos para progredir, estes enfermeiros estão ainda mais prejudicados por essa via. E a moção vai ser entregue hoje? A moção vai ser entregue hoje, que era o conteúdo que tinha o abaixo-assinado, que estava a circular, e nós já tínhamos, inclusivamente, algumas centenas de assinaturas, mas não conseguimos recolher na totalidade. Cerca de cinco centenas de cidadãos guineenses a viver em Portugal participaram numa manifestação em Lisboa. Os manifestantes contestaram a atual situação política na Guiné-Bissau. Pedem também o respeito pela Constituição e pelos valores democráticos. Eu sou guineense e estou muito descontente com o que se está a passar na Guiné-Bissau neste momento, porque acho que estamos a perder a liberdade cada vez mais. Quem critica, quem é da oposição, é amordaçado, é atacado e isto, ultimamente, não era o que estávamos habituados no país. Estamos a ver que, do modo geral, não é permitido pensar diferente. E isto é um ataque à liberdade e, para nós, a liberdade é sagrada. Sabemos que é um país com muitas dificuldades e poucos recursos. No entanto, o pouco que tinha, que era a liberdade do povo, neste momento está seriamente atacado. Esta manifestação é feita no momento em que nós temos um primeiro-ministro que também foi colocado à força, à revelia daquilo que só é a ordem democrática. E nós também estranhamos e de que maneira a recepção ou o acolhimento oficial que tem sido dado a um primeiro-ministro que não está de acordo com aquilo que é a Constituição. Ora, nós sabemos que Portugal é um país democrático, que defende a democracia, e o que nós esperávamos era que, pelo menos, fosse de encontro com esses princípios. E isso não está a ser observado. Nós estamos aqui para manifestar e para dizer ao povo português e para dizer ao governo português que não estamos contentes porque o governo que nós temos neste momento é inconstitucional. Queremos que Portugal e que o seu governo interfira e possa ajudar no sentido de repor a ordem constitucional, que o governo saído das urnas possa retomar as suas funções. Nós apelamos ao governo português que reflita sobre esta matéria e, como vêem, esta manifestação é uma representatividade da diáspora em cá em Portugal, a dizer não, este não é o caminho, vamos respeitar, vamos pela lei, vamos respeitar a Constituição e vamos pôr a Guiné a andar minimamente dentro das regras. E Portugal não pode estar acolivente com esta situação. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabiang, disse que o controlo das comunicações no país se justifica com a necessidade de responsabilizar os cidadãos por insultos a governantes. Rezeita também que as forças de segurança persiguem pessoas. Eu não sei até se há abuso de forças de segurança em relação à população. Houve situações em que as pessoas foram chamadas, não é? Que é para serem ouvidos a nível do Ministério do Interior. E essas pessoas que foram ouvidas, houve uma tramitação normal do processo para a Procuradoria-Geral da República, porque ninguém está a abusar do poder. Eu penso que os cidadãos são livres, cada um de nós tem o seu direito, mas também temos a responsabilidade. A bocado me perguntou sobre a posição do Presidente da República, quanto o controle da situação da comunicação. É que nós, os guinenses, temos que assumir a nossa responsabilidade em termos de... não estarmos a praticar aquilo que estamos a fazer agora, porque criticar é uma coisa, uma crítica construtiva, a outra coisa é uma crítica progerativa, o que está a acontecer agora na Guiné-Bissau. Portanto, eu não penso que as forças de segurança estão a perseguir as pessoas, ou estão a tentar controlar de uma forma excessiva, não é? Os direitos do cidadão. Não penso que isso está em causa. É mais da questão da contenção, porque temos uma sociedade praticamente destruída, não é? Em termos de comunicação, tem que se responsabilizar as pessoas. Penso aqui em Portugal, uma sociedade civilizada, não se vê o tipo de coisa que se vê a ambição. Cidadãos que insultam governantes sem qualquer consequência, não é? Penso mais ou menos nessa lógica que o Presidente tem pronunciado sobre essa situação de comunicação na Guiné-Bissau. A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal destacou o papel do diálogo social e da negociação coletiva no contexto da pandemia da Covid-19. Nós não temos números sobre pessoas em teletrabalho no âmbito das relações do contrário de valetrabalho, não temos essa informação. O que nós fizemos neste momento foi constituir uma equipa liderada pelo professor Guilherme Drei, para identificar aquelas que devem ser as áreas de intervenção no âmbito do futuro do trabalho e de novas formas de organização do trabalho. Seja em termos de teletrabalho, seja em termos de novas formas de relações de trabalho, seja em termos de conciliação da vida pessoal, familiar e profissional também nestas novas formas de organização do trabalho, seja também na área da proteção social, como a proteção social também se tem que adaptar a estas novas formas de organização do trabalho. O professor Guilherme Drei está neste momento a fazer este trabalho de identificação destes desafios que o futuro do trabalho tem pela frente e conto que em outubro tínhamos já algum reporte sobre estes temas que estão a ser identificados, para que consigamos também depois implementar, seja em termos de alterações legais, seja em termos também de instrumentos de orientação para a negociação coletiva, das matérias que sejam matérias-chave nesta área. Claramente o momento que vivemos é um momento extraordinário que também apela ao diálogo social e à negociação coletiva como um espaço fundamental no momento que vivemos para encontrarmos soluções em conjunto. Sabemos como é importante esta gestão de equilíbrios dos vários interesses em presença no mundo do trabalho, concretamente nas situações críticas que vivemos, quer em termos de segurança e saúde no trabalho, quer em termos de gestão do tempo dos trabalhadores e articulação do tempo até para prevenção de condições de segurança e claramente aqui o diálogo social e a negociação coletiva a assumirem cada vez mais uma centralidade no espaço de encontrar soluções desenhadas em função da especificidade de cada área, de cada local de trabalho, de cada setor. O primeiro-ministro de Portugal defendeu que está a resultar a metodologia de combate à Covid-19 nas zonas da área metropolitana de Lisboa mais atingidas pela pandemia, mas considerou prematuro alisar as medidas de contenção da pandemia. Nós vamos fazer, à minha avó e também estarei a Odivelas, temos uma reunião na segunda-feira com os cinco presentes de Câmara para fazer uma avaliação final desta situação. Eu diria que os dados que temos neste momento, o que é que indicam? As medidas que foram adotadas estão a provar a ser ajustadas e adequadas, que a metodologia de trabalho de integrar equipas multidisciplinares, de trabalho de proximidade com as famílias e as populações, tem sido muito positiva, que isso tem permitido estabilizar o número de novos casos, tem permitido reduzir o número de casos ativos, mas que eu diria que neste momento consideraria prematuro antecipar uma alteração do Estado da classificação que foi feita no início deste mês. Temos vindo desde o início de junho a utilizar este modelo das equipas que aqui criámos, com as equipas mistas entre saúde, segurança social e autarquia. Ele tem dado os seus resultados. Naturalmente, a pandemia tem um conjunto de exigências e de fatores que não resumem à utilização deste modelo a sua resposta. Neste momento nós podemos dizer que temos vindo a quebrar o número de casos ativos nos focos mais importantes do início do mês de junho, aí uma quebra até acentuada, em alguns casos, fruto do trabalho ali feito, e em simultâneo uma maior dispersão de casos por todo o território, não com a existência de focos mais preocupantes, mas com, digamos, uma forma mais dispersa de incidência da pandemia, que é uma alteração em relação ao que tínhamos no início de junho. De qualquer maneira, os casos ativos têm vindo a baixar, de forma global, e é esse o caminho que precisamos de continuar a percorrer, sendo certo que vamos ter que manter este esforço durante muito tempo ainda, e para isso é essencial, e também transmitimos essa mensagem, que haja capacidade das equipas de continuarem a fazer este trabalho durante todo o verão e de chegarem ao início do inverno em condições de continuar a controlar a pandemia e continuar a controlar os seus efeitos na comunidade. Também em Portugal, o presidente do CDS-PP considera que o governo português deverá tirar ilações e assumir responsabilidades, se não sair do Conselho Europeu um acordo sobre o Fundo de Recuperação. O CDS entende que o governo tem que fazer voz grossa, também junto às instâncias europeias, porque foi isso que se comprometeu com os portugueses, e nós dependemos muito da ajuda europeia que poderá chegar ao nosso país. Se a União Europeia não tem uma resposta global para problemas que são à escala global, o que acontecerá é que nós, em vez de cairmos juntos, vamos cair certamente em separado uns dos outros. Portanto, eu quero que a Europa se reergue, com base nos valores fundacionais da solidariedade, da coesão e também da cooperação, que afundaram e que são vitais e que ganharam atualidade para vencermos esta crise, que se abateu de forma homogénea por todos os países. Ou seja, quando nós temos uma economia aberta, que está ligada entre si, que tem vastos comunicantes num panorama à escala global, precisamos, de facto, de estímulos que sejam emitidos de forma central, que permitam a cada um dos países recuperar os seus mercados de destino, sobretudo aqueles que estão mais expostos à exportação, como é também, de resto, o caso de vários setores da nossa indústria em Portugal. O Governo tem que, efetivamente, viabilizar esses mesmos acordos, seja ao título de subsídios, que era a parte que me parecia mais conveniente para injetar liquidez nas empresas e fazer um choque de tesouraria a fundo perdido, porque, neste momento, Portugal corre o sério risco de encetar um conjunto descontrolado de insolvências que vai colocar milhões de portugueses no desemprego e que depois terá um custo bastante agravado nos cofres da tesouraria do Estado português para o nível de contribuições sociais que teremos que pagar, nomeadamente a título de subsídios de desemprego. O turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico que representam um terço das dormidas na região e quase metade dos passageiros desembarcados no aeroporto de Faro. Espera, contudo, que o Governo britânico reverta a sua posição. O turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico que representam um terço das dormidas na região e quase metade dos passageiros desembarcados no aeroporto de Faro, depois da decisão em deixar Portugal fora dos corredores aéreos. Não tínhamos ilusões. Um mercado que vale um terço dos mercados externos não tem nenhuma solução rápida para colmatar esta lacuna. Apesar de tudo, nós temos que nos lembrar que temos cinco companhias aéreas a operar em voos para o Reino Unido, neste momento, ligados a 20 aeroportos. Agora, facto é que há duas semanas a esta parte, desde a altura em que nos jornais começou a aparecer de forma muito insistente a possibilidade de Portugal ficar fora da ponta aérea, que houve um decréscimo nas taxas de ocupação dos aviões e, obviamente, que isso se fará sentir na capacidade oferecida. A principal opção será, na renegociação que vai acontecer, de acordo com o Governo britânico, no próximo dia 27, sermos capazes de reverter esta condição. O turismo do Algarve já iniciou campanhas promocionais tanto no mercado nacional como em mercados europeus, mas os hoteleiros contam com o verão em português, enquanto aguardam que o Governo britânico reverta a sua posição. Estamos preocupados pela falta do mercado britânico, mas estamos a trabalhar o mercado nacional, basicamente estamos a trabalhar aquilo que temos hoje. Não podemos inventar muito mais, nós estamos completamente dependentes dos mercados emissores. A partir do momento que hajam notícias que calculamos que sejam alteradas as condições dos britânicos para visitarem Portugal e o Algarve, nomeadamente, no final do mês, acreditamos que, de facto, vai começar a haver uma procura substancialmente maior. Até lá estamos, digamos assim, em stand-by. A questão da ocupação junta-se a dos preços mais baixos, o que estabelece como objetivo ficar dentro dos custos da operação. Já os turistas mostram confiança na escolha do Algarve como destino de férias. Os hoteleiros aguardam uma alteração na decisão britânica no final do mês e um possível reforço de turistas para os meses de outono. Em Portugal, metade dos parques aquáticos algarvios reabrem em época de pandemia. Dois dos quatro parques de diversão aquáticos do Algarve reabriram para este verão, procurando cumprir todas as regras das entidades de saúde, mas com uma perspetiva de público bem inferior. Reabrimos com uma autolimitação de 30%, o máximo dos máximos de 30%. Infelizmente, nem esses 30% estão a ser ocupados. As pessoas têm, naturalmente, uma percepção de que o zoo marino é um espaço com muitas pessoas, mas as pessoas às vezes esquecem-se que o zoo marino tem 30 hectares de espaço que podem ocupar e que, infelizmente, neste momento, nem sequer 10% da sua capacidade está concluída. Traduzindo em números, este parque tem recebido uma média de 400 visitantes diários em vez dos habituais 6 mil em julho. Garantido está o cumprimento das normas sanitárias. Diminuímos, em função daquilo que temos para oferecer, diminuímos a capacidade do parque para cerca de 30%. Em relação ao parque aquático, diminuímos para 50% da sua capacidade. O de estádios fizemos a marcação dos lugares, porque tínhamos os bancos escorridos, de maneira a que as pessoas possam facilmente identificar onde é que se podem sentar ou não. Depois temos a questão toda da higienização, temos a situação de marcação do piso para que as pessoas circulem sempre pelo lado direito, para evitar os encontros de pessoas em sentidos contrários, ou então fizemos em algumas áreas ruas com sentido único. O slide and splash em Lagoa também reabriu as portas em junho, cumprindo as normas sanitárias e com a marcação do distanciamento social em todas as zonas, inclusive nos relevados, cuja gestão da lutação é alvo de atenção especial. Apesar da redução para metade da sua lutação, de 4.200 para 2.100, as perspectivas são otimistas. Nos primeiros dias tivemos uma média de 400 a 500 pessoas a visitar o parque. Neste momento já vamos com uma média bastante superior, quase próximo das mil pessoas em alguns dias, uma média de 900 pessoas, para vermos, apesar de tudo, que durante o mês de agosto consigamos, durante alguns dias, atingir a nossa capacidade máxima. A atual condição da pandemia de Covid-19 e de redução de turistas no Algarve levou as administrações de outros dois parques, o Aquashow e o Aqualand, a decidirem não abrir os espaços este verão. Foram-se informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto